Agora vamos até Paranaíba. Ê, Paranaíba, hein? Por lá, casal é preso na BR-158 por receptação ao serem flagrados pela PRF com a caminhonete furtada. Jean. Olá, boa tarde, Zé. Boa tarde a todos que nos acompanham, Zé. O casal de jovem foi abordado pela PRF, Polícia Rodoviária Federal, na BR-158, por volta das 28h40 de sábado, conduzindo uma caminhonete Hilux com queixa de furtada. De acordo com a ocorrência, os PRFs realizavam onda e fiscalização na BR-158, quando no quilômetro 76 avistaram o veículo que seguia sentido Castilândia Paranaíba, sendo a picape, Toyota Hilux de Corpreta parando no acostamento. Isso levantou suspeita ali dos agentes. Realizando a abordagem, foi identificado como condutora no veículo a jovem de 19 anos. E, conforme consulta no sistema da polícia, a mesma não possui CNH, Carteira Nacional de Habilitação. Como passageiro, estava um homem de 20 anos. No momento da abordagem, a condutora informou que estaria vindo de Quirinópolis, Goiás, com destino a Campo Grande, capital do estado, a pedido de seu pai para verificar gado para comprar. Na base da PRF, ao realizar consultas mais aprofundadas, foi constatado que a placa da caminhonete não coincidia com os demais itens identificadores, constatando uma queixa de roubo-furto na data do último dia 4 do 11 na cidade de Quirinópolis, Goiás. Diante dos fatos, o casal foi levado para a Delegacia de Pressevil, quando foram autuados por receptação e adulteração de sinais identificador de veículo automotor. De Paranaíba, Gia Martins.